Recanto do meu sertão, dos montes e grandes serras Agradeço, ó meu Deus, ser nascido nesta terra Eu que cortam as campinas, completando as belezas É um quadro de paisagem, pintado pela natureza Cortinas de águas brancas, formado pelas cascatas E o clarão da lua cheia, branqueando as verdes matas As batidas do muncholo, se ouve lá do grotão E os carros de boi cantando, descendo ou espigando Copiar do chororó, perdido lá nas paiadas Responde as codorninhas, no meio da invernada O sol cai no horizonte, colorindo as tardinhas E o rangido da cordeira, nos serve de campainha Lavar o rosto na mina, com o frio da madrugada Ouvindo os galos cantando, em coro com a passarada Este recanto foi feito, de alegria e sorriso Meu pedaço de sertão, meu mundo, meu paraíso